Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí no canal do VK E vamos aí partir pra mais uma gameplay, pessoal Dessa vez aí, estou trazendo o quadro de volta aí, que é a atualização de skins, beleza? Então vamos aí tiozão, essa aí é a primeira skin de hoje Que saiu aí, o nome dela é Anark Tentar mostrar aqui pra vocês melhores, melhor aliás Cara, ela é bem interessante, né? Que é tipo uma touca com uma bandana junto e misturada, tá ligado? Tá no valor aí de R$3,19 Creio que vale a pena um item diferente aí que você está comprando, beleza? Então vou estar mostrando pra vocês nesse quadro, 20 skins, falta R$19 Vamos pra próxima aqui a noite E o próximo item aí galera, é o Boney Axe É um machadinho aí, interessante pra caramba tiozão Eu achei bem interessante ele, ele está no valor aí de R$6,29 Ele é bem interessante, cara, ele muda um pouquinho aí Parece que ele é feito com osso Eu achei bem interessante Creio que vale a pena comprar Mas cara, são coisas assim que creio também que não vai valorizar, beleza? Então esse aí é um dos itens aí, falta R$18 Vamos pro próximo E essa aí galera, é a Bunker Door, né? Uma porta aí também que está no valor de R$4,59 Não sei se vale a pena comprar, cara Porque porta ultimamente não está aumentando mais o preço igual antes, cara Isso aqui é ela de frente Isso aqui é ela de costa É um pouco diferente essa porta aí Mas eu creio que não vale a pena comprar não, galera Eu indico que vocês comprem box, tá? Que são as melhores coisas aí que valorizem aí na Steam Pra você estar ganhando um dinheirinho a mais E aqui pessoal, é a Checkpoint AK-47 É a nova AK aí que veio aí Cara, ela é bem bonita, mas Não sei se vai valorizar não Porque ela é muito simples, tá? Ela tem muitos detalhes ricos Ela é rica em detalhes, né? Na verdade Só que ela é muito simples Então eu acho que não deve valorizar não Isso aqui é ela mirando aí E isso aqui é ela de lado Então é algo que eu acho que não vai valorizar Mas sei lá, se vocês quiserem comprar Ela está no valor aí de R$6,29 E essa aqui pessoal, a Checkpoint SEP A pistolinha aí Simples pra caramba também Ela parece até que é meio enferrujada, né? Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem E cara, eu acho também que ela não vai valorizar, tá pessoal? Então eu não aconselho que vocês comprem Pra vocês não virar e falar pra mim Pô, o VK aconselhou que comprasse E ela não valeu a pena Então não compre, beleza? Vou deixar aí, vamos pro próximo item que é nóis Então pessoal, aqui é a Desert Patrol Helmet É o capacete daquela lata de feijão lá Tio, sei lá como que é o nome certo Mas tio, achei ela interessante Bem bonitinha E veio o set, tá? Eu vou estar mostrando aí todos os itens desse set pra vocês E eu esqueci de falar o peso daquela outra pistola A pistola lá tava R$6,29 E essa máscara aqui, ó Ela tá R$3,29 R$3,19, tá? Então, pô, eu acho que vale a pena você ter esse set aí Não vai valorizar tanto Mas pelo menos vai ser um set que você não vai perder dinheiro Beleza? Então vamos pro próximo item que é nóis E aqui é a Desert Patrol Pants Pessoal, que é uma saia, né? Aquela saia de lata Aqui não vai dar muito pra vocês verem legal Porque o nude está tampado, né, velho? Atrapalha ali você ver legal o item no corpo do personagem Então essa saia aí tá no valor de R$3,19 Que faz parte aí também daquela máscara que eu mostrei pra vocês Aqui é a Desert Patrol Vest Que é o peitoral do conjuntinho que eu tô mostrando pra vocês Que também tá no valor aí de R$3,19 Cara, eu achei bem interessante, né? Que é um pouquinho diferente Mas tá aí, galera Se vocês querem investir em um setzinho bacana Que não vai sair tão caro pra vocês Vale a pena você estar conferindo aí, beleza? Essa aqui é mais uma porta aí que veio da atualização Cara, essa porta aqui pode ser que valorize mais do que aquela outra lá Que eu mostrei pra vocês Que é a Banked, ó Essa daqui The Dead aqui Não vou saber falar o nome certo Cara, tá no valor aí de R$4,59 Creio que vocês vão conseguir tirar esse dinheiro aí se vocês comprarem ela Que ela é bem bonitinha A porta de metal podre, né? Que a gente costuma chamar aí dentro do jogo E é isso aí, tiozão Aqui é a Fallen Knight The Fallen Knight Tá no valor aí de R$6,29, pessoal Cara, são coisas que eu não compro Porque eu sei que não vai valorizar Então eu não aconselho que vocês comprem isso aqui Ah, é bonitinho? É, velho, cara Vou comprar, beleza Mas eu acho, na minha opinião Que não vai valorizar, beleza? Então tá na sua deixa aí se você quiser comprar Aqui, ó O Firehose Box, pessoal Ele tá no valor aí de R$4,59 Creio totalmente assim que vai aumentar o preço, tá? Vai ali pra uns R$7,00, R$8,00 Cara, porque Essas caixas são as que mais aumentam o preço Na Steam em questão de skins, tá? Então se você quer tirar um dinheirinho extra aí Comprando skins Compre uma caixa dessa daqui Que vocês vão ver ela valorizar aí, beleza? Então é uma coisa que eu aconselho bastante Pra você estar comprando aí Pra estar ganhando algum trocadinho a mais aí na Steam Essa aqui é a Gong Leader Hold Então é mais uma jaquetinha aí, pessoal Tá no valor de R$3,19 Eu creio também que vai ficar nesse valor aí Ela tem uns detalhes aqui, ó Que é de radiação, do Rust e uma caveirinha Então ela tem uns detalhes bem bonitinhos aí Mas eu também não compraria Tá na mão de vocês aí, beleza? E essa aqui é a 12 Grand Fighter, tá, pessoal? Ela tá no valor aí de R$6,29 Ela tem ricos detalhes aí na ponta dela Cara, só que, tio São coisas que não valoriza, tá? Quem for comprar vai perder dinheiro Aconselho que não compre Aqui ela na mão Aqui Ela mirando, tá? Ela é bem bonitinha, tiozão Mas eu aconselho que vocês não comprem, não Aqui é a Patchwork Co-URES Não sei falar muito bem o nome aí Ela tá no valor de R$3,19 Cara, eu achei isso aqui mais bonito Do que Do que aquele outro peitoral Daquele setzinho que eu mostrei pra vocês, beleza? Então eu creio que será um item que vai manter o valor E é bem interessante, né, velho? Aqui tem uns detalhes Diferentes, cara O cara, tipo, pregou os metais aqui É bem interessante, cara Vale a pena aí vocês dão uma conferida também na workshop Mesmo se vocês não comprarem, galera Aqui o cara pegou metal Costurou metal pra caramba, mano Aqui ela sem o personagem Então Dá uma olhadinha aí, pessoal Aqui é a saia Que é o conjunto daquele peitoral aí Que eu mostrei pra vocês Também tá no valor de R$3,19 Cara, eu achei bastante interessante Eu gostei desse set, velho Então vai ser algo aí que vai manter o preço, tá? Isso aqui não vai valorizar tanto não Mas pelo menos o preço aí na Steam Vai manter, entendeu? Então vamos lá Vamos pro próximo item Cara, sabe o que eu achei interessante? Que o dono dessa skin Que fez essa skin O peitoral Fez outras 3, 4 skins, cara E... Creio que ele vai lucrar bastante com a Steam, viu, velho? Porque tá bastante interessante os itens dele Eu creio que vai vir bem mais aí Nesse mesmo criador Depois eu falo o nome dele pra vocês Aqui, ó, o Lovely Ground Revolver, né? Cara, bem bonitinho Galera, esse aqui vai ser algo que vai valorizar, tá? Porque pela cor rosa e tal Vai destacar muito aí no jogo Então creio que vai ser algo aí Que vai valorizar e a galera vai curtir Esses revolverzinhos assim Costumam valorizar bastante Então a box e esse revolver aí Eu aconselho que vocês comprem Tá no valor aí de R$6,29 Vale a pena você Comprar e investir aí Pra revender depois Galera, esse aqui são teorias, tá? Que vale ou não vale a pena você comprar Então depois não me julgue Se você comprar e não lucrar, tá? Esse aqui são a minha opinião Com itens que eu já comprei e tirei lucro Então fica aí a opinião de vocês E eu fui conferir o X-Tab Que é o dono que criou aqueles itens Que eu falei pra vocês Ele tem mais de 10 itens já postados aí No nome dele, cara Bem interessante Depois vocês pesquisem aí O que vocês vão achar No workshop aí, itens dele Essa daqui é a Native Hatchet Que é o machadinho aí, galera Eu achei bastante interessante Mas também Eu creio que vai ser algo Que vai manter o preço Não vai valorizar tanto Mas que vai manter o preço aí, beleza? Tá no valor aí de R$6,29 Eu não compraria Essa aqui é a Boat Smogers Holdout Ela tá no valor aí de Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal Tá no valor de R$6,29 também E cara, não curti muito não Ela tem alguns detalhes em dourado E veja ao mesmo tempo Meio que como se tivesse Tipo, ficado muito tempo Exposto com água Essas paradas Tá ligado? Inoxidado ela Então, cara Sei lá Eu acho que isso aqui Não vai valorizar muito não Vai manter pelo menos o preço Entendeu? Tá faltando passar um braço Que é aquele produto Pra limpar ela E deixar ela douradinha Então tá aí nesse valor aí Que eu falei pra vocês O valor de R$6,29 E os próximos itens aí Vocês vão gostar pra caramba Que é um Uma jaquetinha E uma calça Bastante interessante Então essa aqui é a calça Que eu falei pra vocês, galera Parece uma calça de garita Daqueles lixeiros Cara, e eu achei Bastante interessante, velho Muito interessante Ela tá aí no valor De R$3,19 Pode ser algo que Fica aí Em torno desse preço De R$3,19 Mas Vai ter um pouco de ganho Vai lá pra uns R$3,50 R$3,80, sabe? Porque, cara É bastante interessante a cor dela São itens aí Chamativos Igual aquela jaqueta verde Que saiu aí, entendeu? Então vou mostrar aí A jaqueta laranjada Pra vocês E já voltamos E essa aí, pessoal É o último item Da lista, tá? Essa jaquetinha aí, tiozão Que é o Worker Rod Não sei falar inglês não, tiozão Então eu tô falando Do jeito que Que eu tô Imaginando que seja Cara, achei bastante interessante Junto aí com aquela calça Então, velho Se você gostou Deixa seu dedo no like aí Se você apoiar Esse quadro de atualizações Aí eu vou estar sempre trazendo Mais e mais atualizações De skin Pra vocês Se valem a pena ou não Estar adquirindo Pra vocês Ganharem um trocadinho aí Na Steam, beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like Apoie o nosso canal Se inscreva Deixa seus comentários aí embaixo Tamo junto É nóis Tchau